A entrega da declaração do imposto de renda começa em 1º de março e segue até o dia 30 de abril. Esses dias que antecedem o prazo, é preciso organizar a documentação necessária para declarar. Separando os seus documentos de compra, venda de imóveis, de veículos, já também as suas despesas com saúde, enfim, o que o cara investiu em bolsa de valores, as notas de corretagem, então, enfim, essa documentação toda está já podendo ser organizada. O que normalmente o pessoal deixa para conseguir as informações é os informes de rendimentos e os informes bancários, que as empresas e as instituições financeiras têm até o dia 28 de fevereiro prazo para entregar a DIRF, que é onde que origina as informações para que as pessoas possam fazer a declaração do imposto de renda. Mas quem deve fazer a declaração? Bom, está obrigado a declarar a pessoa que ganhou em 2022 acima de R$ 28.559,00, a pessoa que teve rendimento tributável, o que é rendimento tributável? Salário, prolabore, rendimentos de aluguel, rendimentos autônomos, os MEIs têm que ter muita atenção, porque parte do valor do MEI, parte é isento e parte é tributável, então, por isso, é uma forma um pouco mais complexa, que todos os que forem MEIs, fica aqui a nossa sugestão de buscar o auxílio de um profissional para poder analisar, caso a caso, se está obrigado ou não a declarar. Mauro também explicou sobre os rendimentos da área rural, que também devem declarar. Tiveram um movimento acima de R$ 165 mil com comercialização de produtos agrícolas, a pessoa que tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil, então, é casa, carro, aplicações em poupança, aplicações bancárias, enfim, somando todos os bens, somando mais de R$ 300 mil, está obrigado a declarar. E a pessoa também que recebeu rendimentos isentos, por exemplo, uma pessoa recebeu o lucro de uma empresa, que é um rendimento isento, ou recebeu uma doação, no caso, de herança, ou, no decorrer, o pai fez uma antecipação de doação. Então, acima de R$ 40 mil também está obrigado a declarar. E as pessoas que tiveram venda de bens, que obtiveram um ganho de capital. Por exemplo, um terreno que valia R$ 50 mil, foi adquirido por R$ 50 mil e vendeu por R$ 100 mil. Então, houve um ganho de capital. Então, sobre esse ganho de capital também deve-se incidir o imposto de renda e é uma condição obrigatória da pessoa fazer a declaração de imposto de renda. Desde 2015, não houve reajuste da tabela do imposto de renda. Indo para o oitavo ano, onde a tabela permaneceu a mesma. E foi muito comentado nos últimos dias que a pessoa que ganha um salário mínimo e meio está obrigada a declarar. Infelizmente, isso é verdade, porque a tabela permaneceu e o salário teve uma recomposição. Se nós formos pegar um exemplo prático, O salário mínimo em 2015, quando foi feito o último reajuste da tabela, estava R$ 788,18. Hoje estamos com R$ 1.302. Então, houve uma variação de 65% no aumento do salário mínimo. E a tabela permaneceu a mesma. Então, pessoas que também ganham salários maiores que o salário mínimo tiveram recomposições nesse período, pelas negociações coletivas, às vezes até um aumento espontâneo por parte do empregador. E isso faz com que mais pessoas estejam obrigadas a declarar. Então, quem ganha acima de R$ 1.903 está na condição hoje já de ter retenção de imposto da renda na fonte e, na grande maioria das vezes, também obrigado a declarar. Então, necessita-se realmente de uma atualização da tabela, porque senão as pessoas, que nos digam que o salário mínimo, vão estar obrigadas a declarar. Hoje, se formos pegar a tabela de R$ 1.903 e aplicar os mesmos 65%, teríamos limite de isenção de R$ 3.143. Então, não R$ 1.903. Se sim R$ 3.143, estaria obrigado a declarar só quem ganha acima disso. Então, realmente faça necessário essa recomposição da tabela do imposto de renda. Uma vantagem oferecida pela Receita Federal é a restituição do imposto de renda. O objetivo sempre é que as pessoas que tenham restituição façam a declaração o mais cedo possível. Porque tem alguns critérios que a Receita leva em consideração com pessoas de mais idade, pessoas doentes e pessoas que fazem a declaração por primeiro. Então, quanto antes a pessoa entregar a declaração, também vai entrar nos primeiros lotes. Quem tem restituição, obviamente, vai entrar nos primeiros lotes de restituição. Normalmente, a restituição ocorre de maio a dezembro. Então, quanto antes a pessoa fizer a declaração, também vai ser analisada com antecedência e, obviamente, também será feita a restituição. Em casos de erros ou alguma informação que fuja da verdade, você pode ser pego pela malha fina e ter que arcar os custos diretamente com a Receita Federal por meio de pagamentos de multas. Outro detalhe, a multa para quem entregar com atraso a declaração. Segundo a Receita, a multa é calculada por mês sobre o imposto devido.